Exato. E o que você vê da galera mais jovem aí que estudava com você? Se interessa por investimento? Ou você não quer saber de nada? Olha, a real, do pessoal que estudava comigo, eu acho que nem 5% se interessa em investimento. Eu acho que o pessoal tá em outra vibe ainda, assim. Porque eu saí do ensino médio tem 4 anos. Então o pessoal tá naquela fase de terminar a faculdade ainda, não tem muita essa consciência do dinheiro, na minha opinião, assim. Então eu acredito que essa geração que estudou comigo mais jovem ainda não pegou no tranco ainda dos investimentos. Mas a galera quer saber o quê? De tigre? Quer saber de outra coisa? Ou não quer saber de nada mesmo? Só quer saber de festa e formar na faculdade? É, o pessoal, a geração que sabe de festa, né? Os meus amigos assim, é mais festa, balada, gastar dinheiro, né? Então tá nessa fase ainda. Mas eu falo pra eles, ó, aposta não, hein? Mas tem um ou outro ali que acaba apostando. É, a jogadora de tigre, então, acompanha algum influenciador e fala Não, eu tô jogando em tigre, tô ganhando dinheiro, vou fazer aqui. Já te perguntaram alguma vez? Ah, e esse negócio de aposta, de blaze, de tigrinho, funciona? Alguém já chegou, assim, com essa dúvida? Não, é engraçado que eles sabem que não dá em nada, né? Eles sabem que não dá dinheiro essas coisas. Mas eles apostam ali, não sei, pensando no milagre, talvez esperando no milagre. Mas eles têm a consciência de que realmente a aposta é pra quem é o dono ali do cassino, é o dono dali do tigrinho, digamos dessa forma, né? Mas eles têm essa consciência de que não vai ganhar dinheiro, mas aposta ali uma outra vez, ali uns 10 reais, 50 contos. E assim vai. Ainda que eles tenham a consciência. Eu vejo gente que realmente chega com dúvida no nosso Instagram, né, né? Que quer apostar e não sabe o que fazer. Exato. Ah, mas tem muito isso, né? Porque a pessoa segue o influenciador. O próprio nome já diz, né, gente? Influenciador. Ele quer ser influenciado por aquela pessoa, uma pessoa que ele admira e que ele quer ter o estilo de vida daquela pessoa. Então a pessoa vai lá, um influencer muito rico, começa a apostar o tigrinho, começa a jogar, começa a ganhar. A pessoa tá admirando a vida dele, quer fazer parte da vida dele, assim, né? Do que o cara faz, ele quer fazer também pra ter os mesmos resultados. Então ele acaba se enganando. Então muita gente perde muito dinheiro todos os dias por conta disso. se inspira num influenciador que não tá influenciando em nada, né? Tá influenciando só pro mal. Tá influenciando pro mal, né? Porque acho que ele não sabe de onde vem o dinheiro. Então ele pensa, ah, fulaninho ali mora numa casa bacana, tem um carrão, e ele aposta no tigre. Então ele acha que o dinheiro do cara vem porque ele apostou no tigre. Sendo que na verdade não. Vem porque ele é afiliado do cassino, ele tá sendo pago pra divulgar, né? Sim, tá sendo pago. Ele tá recebendo ali o vídeo pronto, né? Ganhando. E aí as pessoas tão vendo aquilo, as pessoas não têm muita instrução, né? A gente vê que no Brasil hoje, a educação financeira é muito falha, né? A maioria das pessoas não tem essa visão da educação financeira, como conseguir dinheiro. As pessoas querem conseguir dinheiro muito fácil, muito rápido, né? Pode ver que vocês abrem caixinha de perguntas, o pessoal também pergunta, né? Ah, e como que eu faço pra ganhar rápido? Como ganhar dinheiro, não sei o quê. Fácil e rápido. Então, como eu falo fácil e rápido, as pessoas pensam em aposta. Então, por isso que as pessoas vão muito pra esse lado, né? Então, acho que a falta de educação financeira também acaba influenciando pra esses resultados aí dos cassinos. E quando você tava na escola, ainda não tinha aula de educação financeira, né? Que eu vi pessoas comentando, até no nosso vídeo que a gente fez, né, Renan? Que hoje em dia tem escolas até públicas que tava tendo já. Não, nenhuma. Não tinha, não. E a minha era particular, mas não tinha nenhuma instrução de educação financeira, não. Mas é complicado. Às vezes que eu lembro que na escola que a gente tava, tinha uma aula que era extra de educação financeira. Só que tinham vários professores que estavam endividados, lembra? Que até a professora comentava que tinha professor que tava endividado, que pedia pra adiantar o salário, que tava uma situação complicada. Então, imagina só pro, sei lá, obrigatório nas escolas. Aí o professor que dá aula de educação financeira não tem educação financeira. Aí como que ele vai conseguir realmente passar aquilo que tem que ser ensinado se ele já não faz, né? Então, aí, sei lá, ele vai lá pros alunos e fala, ah, você tem que fazer isso e isso. O que é uma renda fixa, como faz pra você se organizar financeiramente. Só que ele tá todo ferrado. Aí que aluno vai colocar uma credibilidade nisso. É mais complicado mesmo, né, Matheus? Exato.